Pai tem coisa Você viu falar naquele ditado de O arubu Quando está cagado De baixo caga no de cima Ele vira assim e caga no de cima Graças a Deus me deu certo Porque eu pensei Está vendo aqui? Esse é o cano de fossa Que vem lá do banheiro Vem do banheiro aqui Há muitos Temos atrás foi feita uma fossa Aqui Eu falei Faz a fossa aí Essa fossa foi feita aqui Você pode ver o buracão Eu quebrei a tampa da fossa Para colocar o tubo Está vendo aí? Lá dentro Aí achei ela aqui Ah mas por que você está falando Negócio de fossa? Não, porque é o seguinte Está vendo? Esse aqui é o entulho A máquina veio de lá A máquina veio de lá Da pedreira realeza Estava mexendo com o do vizinho Fala, joga esse entulho aí Rapaz, ele trouxe um entulho do vizinho aqui E jogou em cima aqui Está vendo aqui? Em cima da fossa Falei, perdi a fossa Agora não tem mais fossa não Olha a pedra da tampa dela Quebrada Falei, rapaz Agora não tem mais fossa não Agora acabou Agora tem que fazer fossa Rapaz, não é rapaz Olha lá Olha o buracão Rapaz, para em cima da fossa Para em cima da fossa Porque se tivesse mais uns Trinta metros pra cá E um trigo de mel Eu não achava a fossa Mas como eu cavei em cima Veio parar em cima É uma fossa sépica Então para que serve a fossa sépica? Para você colocar Depois de bocha De merda E aí com o tempo Aí você paga o caminhão pipa Você paga o caminhão Que vem por aqui Pode vir por aqui Esvazia ela Mas ela não esvazia Porque só eu e minha mulher Quando tivesse o turismo Igual lá Quando a gente estava Tivem turismo Aí tudo bem Tudo bem Aí dava muita merda Ah meu velho Dava muita merda Aí as minhocas Trabalhavam com a merda Mas aqui graças a Deus Se for aqui Só falar O cano já está ali O cano já está comprado Para colocar aqui Então eu comprei Quatro barras de cano Então está aqui Eu vou fazer essa fossa Faz a fossa Eu vou fazer essa fossa